E aí galera, tranquilo? Vamos falar de Advanced SideQuest, a primeira que é essa aí que vocês estão vendo na tela e eu vou explicar pra vocês como eu fiz meu time e o que você precisa ter pra fazer esse time. Esse time funciona tanto na Hell quanto na Epic Hell. A Epic Hell é bem mais complicada e tem algumas mudanças, mas eu vou explicar lá. E vamos lá, a primeira Wave, que é a primeira parte. Basicamente a gente usa duas AOE aqui e a Ruana. O motivo de usar a Ruana é porque os bichos dão counter pra caramba e as duas AOE é porque a mecânica desse boss aqui, você tem que matar esses menozinhos aí, esses bichinhos, pra poder depois bater no boss e você tem um tempo mínimo. Porque quando o boss usa a skill 3 dele ali, a última skill, ele volta a ficar invisível de novo. Eu recomendo vocês usarem aqui Vivian, Vildred, Arby. Tem vários personagens que funcionam, mas o importante é ter um AOE constante, ataque em área constante. Lembrando, a Belona de Terra não funciona tão bem aqui, viu? Talvez o pessoal pode te recomendar, mas não rola. Porque esse boss aqui tem uma mecânica que o Focus, que é o que a Belona estaca, a Belona de Terra, e tanto a SSB também, ele não funciona aqui. Você não ganha Focus nesse tudo. Então o Arby não consegue dar a S3 dele mais forte, mesmo assim o Arby ainda é muito bom aqui. Mas vai do que você tem aí. Esse aqui não é tão difícil não. O outro modo, eu recomendo você usar esse aqui, o mais difícil. O Epic Hell, eu acho que essa aqui é a melhor opção, por causa da mecânica que tem no Epic Hell. Eu vou fazer um vídeo sobre o Epic Hell só, mas por enquanto vamos pra esse aqui, porque tá em cima, né? Acabou de lançar. Ah, Wave 2. O importante da Wave 2 aqui é o seguinte. Você tem que estacar buffs. E quem melhor pra estacar buffs e limpar buffs do que Dianne, né? Então, Dianne e Momo, ambas com resistência alta. Os itens estão tudo no final do vídeo, itens e equipes. E a gente tem que ter um Death Break aqui pra matar esse bicho. A opção de Death Break que a gente usou foi a Luluka normal, Luluka padrão. Se você quiser ir sem Death Break com a ML e Luluka aqui, funciona. Inclusive, meu time do Epic Hell é com a ML e Luluka aqui, porque a ML e Luluka fica invisível e o target não trola. Em questão de artefato aqui, se você tiver com dificuldade de buildar a Luluka, eu recomendo o artefato da Melissa, Blood Rose. Porque ele dá muita eficácia e ainda dá aquele Life 2zinho que é da hora. Mas o mais importante aqui mesmo é acertar o Death Break. Porque quando ela acerta o Death Break, ela dá um dano da hora. E manter os buffs. Esse boss aqui, se você bate nele com menos de 2 buffs, você dá menos dano. Se ele bate em você e você não tem 2 buffs, pelo menos, o boss vai te dar uma espécie de ataque bônus. E vai te dar a marca lá, a marca que chama Crucial Frost, que é tipo... Vocês vão ver ela aqui daqui a pouco, mano. Acho que o nome, se eu não me engano, é... Praga do Gelo ou alguma coisa assim, mano. Não sei como é que você chama em português, porque eu jogo em inglês, guys. Mas é basicamente uma marquinha de um Gelo. Bem simples. E é vermelha. E o jeito de você dibrar isso é simplesmente... Estacando o buff sem parar. Mantendo seus personagens com o buff. Muito cuidado, porque esse minionzinho aí... Ele vai remover seus buffs. Especialmente quando ele estiver com a skill 3 dele, que é a skill com Rzinho ali. Quando a barra dele embaixo estiver pronta. Ele vai remover buffs. Mas se você tiver uma porrada de buffs, ele não remove tudo. Então se você estacar um monte de buffs, igual a gente tá fazendo aqui... Você consegue fazer bem tranquilo, mano. Por isso que a Luluca é muito boa aqui. Porque ela tem dois buffs. Reparem só aí. Ele limpou só dois. Sobrou outros dois e a gente tá tranquilo. E no Death Break até a Luluca com 3k de ataque e pouquinho. Regaço, mano. Aí, ó. A praga que eu tava falando é aquela ali. Vocês tem que limpar ela. Ela sai... A Momo limpa tranquilo. E ela meio que atrapalha um pouco. Não é porque real é bem mais complicado, mas aqui é mais tranquilo. Tipo, com dois cleanser é muito de boa. E aí a gente vai pra última fase, guys. A última fase, todo mundo usa basicamente algo próximo de one shot, velho. Você regaça o bicho pra finalizar ele. O que que você tem que evitar nessa fase aqui, galera? Vocês tem que evitar não dar crítico no boss. E a outra coisa importantíssima, guys. É vocês não podem dar skill em área. Se você der skill em área, o boss vai te dar uma espécie de counter. Vai tirar seus buffs e vai te trollar. Helga é muito boa aqui, velho. É um dos melhores personagens aqui. E eu gosto da destina aqui por um motivo. Quando a gente tava testando na string guys. Uma vez, a gente não... O boss simplesmente regaçou a gente na OE. E a destina solou ele. Porque ele tava com um pouquinho de vida. A destina foi lá e solou. Simplesmente. Porque ele não conseguia matar ela nunca. Minha destina é destina de resistência. E pronto, velho. Muitos... Não vou dizer que é muito simples, não. Que eu vou estar mentindo, velho. Mas é mais tranquilo. Esse time, especialmente o terceiro, é muito safe, velho. Aí, a opção que você quiser de DPS ali. Pode ser qualquer coisa no lugar da Selina, velho. Sinceramente, Viking, acho que matem uma só. Se tiver uma Viking de rage. Tem vários outros personagens. Ervalen, eu fiquei sabendo, que é muito forte também. Vai depender do que vocês têm. E aí, é só vocês derem uma olhada nos equipamentos. Que eu mostro os equipamentos pra vocês. Lembrando que a maioria dos personagens estão praticamente full agora do que que necessita. Com exceção da Luluca. A Luluca ainda não tá full, não. Mas eu vou colocar ela. Por causa desse conteúdo. E por causa de outras coisas que podem aparecer. A Helga também não tá full. Mas tá próximo. A Selina tá com skill 3 e skill 2. A skill 1 tá quase. Destina tá só com a skill 3. E a Ruana tá full. Tudo que ela precisa. E a Vivian tá com a skill 2 só, guys. Então... E o Wilder tá mais 15. Tem muito espaço pra vocês melhorarem aí. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês consigam farmar esse conteúdo de boa. Pra ficar tranquilo pra vocês. Eu desejo a vocês muito boa sorte no game. Tenham um bom jogo. E é isso. Fui. Boa sorte, guys.